O que é o carro? Ah, é por uma palha, né? Ah, ô, abriu o espaço agora, parou aí esse maluco tá chato, vai ficar encarado aí O que é o carro? Continua o zig-zag ainda O que é o carro? Ah, foi que não, tá aqui atrás de mim aqui, tá olhando um acostamento, velho Um acostamento aqui, ó Olha lá, de mim é o acostamento, tá tudo É fácil, você já bateu atrás, né? Ô, deu de cima, um maluco, tá tudo aqui, parou aí É o carro? Chega aqui na praça do pedágio aqui, pare e denuncia ele, ó É, deu, o cara tá colado aqui, mas... É, tá, deu Não, 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 não Eu vou passar o pedágio no... e vou pagar dinheiro E vou falar desse cara aí Ó, faz favorinho aqui, velho ali, né? Tá colado em mim aqui, cara E ele joga aqui, ó Já, eu vou dar a dama, ó, velho, que eu tô indo bater na praça, velho aqui, ó Ih, tá coladinho, Tubarão Se tiver muito aí, é dois metros aí da traseirinha, da tua carreta aí, ó É, velho, velho, que eu vou dar a dama aqui, ó Oi, gente, eu tô lá vendo aqui, ó Daqui a pouco o velho aí, ele tem que pôr, ó, assim Aí eu vou passar, hein Tá, tá duro aqui agora, aqui, ó Ó, ele vai cair de novo, ó Ô, tá duro, tem que tá aí, pô Para no pedágio aí, tem que tá ligando a polícia lá Aí eu me tiro, ó, isso aí, ó Eu sei que a lada aí Vai levar, vai ver se eu encontro esse cara Põe muita coisa mesmo Eu vou dar uma patrulada aí Pô, eu tô acelerando aqui atrás Eu tô acelerando Eu tô acelerando Eu tô acelerando lá de trás Cadê esse baldeiro? Chegando aqui no viabuto, Tubarão A gente tá passando agora no viabuto aqui Vai lá no acostamento, volta Ah, tô amistando já, agora Puxa, eu fiquei aqui Eu não tô nem metido a nossa cidade, não Deixa eu comigo Mas cuidado aí Que ele tá meio, sei lá, o que ele tá passando mal Se tá com sono Nem que tá feio o negócio aqui Eu não paro, não Eu não paro, não Tá vendo que você vai com o acostamento E volta igualmente quando você tá com sono Aí ele só acorda Eu não... Só tá ele pra acordar aí Eu não paro, essa porra Eu não paro mais pra управa Eu não paro Eu não paro, tem como tinha que olhar o outro àные Eu não E aí E aí E aí E aí E aí Se ele encosta ali Eu vou falar com ele agora Vamos ver onde é que ele vai passar Se vai passar no sem parar Ou vai parar pro lado da gabina E aí Ih, subiu, 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 subiu Ei, morreu, ei Pegou fogo, galera Pegou fogo o trem aqui, ó Matou, ô meu pai Deve ter matado até a mulher lá na gabina Ô senhor Pegou fogo, galera Pegou fogo, pegou fogo aqui, ó Explodiu, rapaz, deve ter matado a mulher da gabina Ô meu senhor É o cara, cara, é o cara É o cara, é o cara Matou outro rapaz do caminhão também lá Ô, lascou Tá explodindo, meu bem Tá acabando com tudo aqui Tá picocando tudo Eu sei Pois que quer quebrar até as pessoas calambores E se pode queimá-los Que que é aquilo é